E olha o YouTube é... Gostoso! Da merê, ó, brota aqui na merê Da merê, da merê Da merê, ó, brota aqui na merê Oi da tropa da merê, valeu R9, valeu mostrim Valeu da VK, e aí do tampão, biguinha deixa passar nada É isso mesmo, tamo junto Homem deu uma ti maluco, pediu pra selecionar Só bandido terrorista da família PH O sul tem muito soldado, da gestão inteligente Convoca partir pra guerra alto da cumbi calça e dente Tem uns 120 bico, um mais pra zentar granada G3 aqui só do meu papai é pinta e marra já Tu bota cuspindo fogo, bota a cara pra tu ver Macaco louco é brabo, faixa preta dá medo O PL mente diz, é turbado nem se fala Daniel se viu maluco quando escutou a raja É da reda do açougue, esperando atravessar Tranquilidade suave, os criados tão cantando O quadrado tá formado, liberdade pro marim Gosta muito de dar tiro forte, abraça o dragãozinho Pra bom de passar da paz, ultimamente só cria Mete bala, gosta muito pra bom de pegar o país Os caras é tudo maluco, no pique colombiano Os cana tá vendo o merda com os coxa apertando Soco já ganhou a loja, tá vendo que a pegou o pé? Na meira é só faixa preto, tudo cercado no vermelho Amanhã pronto mandado, começa tudo de novo Tropa vai tombar, polícia em memória do demônio E meu mano, o HG, arrebentou o lovinho Mói saudade mano, olha o Kamalov e o Cebolinha É os cria que dá bem, dando a vida no CV Mói saudade que nóis sente do TR e da Merida Veio de Troia, cercou tudo, fala que nóis é o astro É que nóis é tudo cria, nóis que manda no quadrado Ganha a loja e pega o teco, cerca tudo no vermelho O primeiro que brechar, vai ver merda, não tem cheio Na capa só tem maluco, apertando o tempo todo Impossível de chegar perto do macaco Vai chegar perto do homem, vai ter que passar da faixa Faísca se aproximou, tu nem vai sair da quadra Vão suspeita pra caralho, adora fazer um trói Nós vai tirar o PP, vai voltar a casinha Vão suspeita pra caralho, adora fazer um trói Nós vai tirar o PP, vai voltar a casinha Tropa gosta de dar tiro, não ganhei esse caminho Deixa a família e faz o bagulho é por nada Morador fica a vontade, deixa as crianças brigarem Tiro dava todo dia, agora parou de ir O homem que ritmou, uma paz total no morro Só faltou o cebolinha e meu passe é lúdimo Ô refrão caralho, ô refrão Tapar no morro, tapar no morro E mora, aplaude de pé o meu mano macaco louco Tapar no morro, tapar no morro E mora, aplaude de pé o meu mano macaco louco Tapar no morro, tapar no morro E mora, aplaude de pé o meu mano macaco louco Sexta-feira tá aí, aquele bico em traje Não sabe quem é de rei, meu nome tá lá no Pedrinho O cara deixando a régua, verdadeiro três camadas Mandei buscar meu chinelo, Havaiana zero bala A bermuda desfiada, o meu bolso tá bonito Com a camisa do City escrito desconhecido Ela me chamou no zap, eu mandei ela brotar Vem comigo tá suave, hoje é pistão da rua Foi sequência de balão, fiquei louco muito com eles Sabadão eu vou pra cima, rola banho Do B13 Macaco louco é foda, perturbado não é boco Forte abraça a IBL e pro meu parceiro soco As piranha vem de longe, querendo surtar de breque Só para com os faixa preta, com o menor te deixou meca Da VK te deixou meca, o chuchu te deixou teca Piranha veio de longe, querendo dar a buceta Veio de longe, e voltou de novo Senta na piroca do mano, macaco louco E cê é vento, é só usar Tá com o da VK e pro meu mano perturbado É a merê, o pique é louco Cê tá com o BL e pro meu parceiro soco Cê tá com o BL e pro meu parceiro soco Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar É a merê, o pique é louco Cê tá com o BL e pro meu parceiro soco Cê tá com o BL e pro meu parceiro soco Muita atividade com o Yohan no YouTube tá passando em piada O moleque é o bicho, não tem jeito Não sabe quem é direi, meu nome tá lá no pedrinho O cara deixando a régua, verdadeiro três camadas Mandei buscar meu chinelo, a baiana zero bala A bermuda desviada, o meu bolso tá bonito Com a camisa do City escrito desconhecido Ela me chamou no zap, eu mandei ela brotar Vem comigo tá suado, hoje é pistão da rua Com sequência de balão, fiquei louco muito coiso Se é badão eu vou pra cima, rola pra ele O B13 Macaco louco é foda, perturbado não é pouco Forte é pra sair, BL e pro meu parceiro soco As piranha vem de longe, querendo surtar de breque Só para com o caixa preta, com o menor te deixou meca Da vega te deixou meca, o chuchu te deixou teca Piranha veio de longe, querendo dar a buceta Veio de longe, e voltou de novo Cê tá na piroca do mano, macaco louco E sem evento, é só os astros Dá pra dar beca e pro meu mano perturbado É a merê, o pique é ovo Cê tá pro BL e pro meu parceiro soco Cê tá pro BL e pro meu parceiro soco Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar É a merê, o pique é ovo Cê tá pro BL e pro meu parceiro soco Cê tá pro BL e pro meu parceiro soco Pega um traje maneiro, pra combinar com o gestão O chinelo e o da carro, brotei chama na tensão Pode reparar o pescoço, 20 gramas no cordão De rolê no PH, invejoso passa mal Pelas partes do mirante só pra ver o visual As piranha perde a linha, querendo dar a buceta Eu de XR da nova, brotei de rolê nas tensas Descendo pela chatur, peguei a reta do grotão Parei ali na maraba, pra cumprimentar os irmãos Boletando a porra coça, de baixo e chute sem camisa Parei lá no 22, pra botar a gasolina Subi no arruaá, daga fogo no balão Passando do DPO, parei lá no brisolão Apertei a mão dos CRI, tem que ser assim Apertei com o dota forte, pro meu parceiro Jorginho BH daquele pique, avisto a vara novinha Sem terra monitorei, subi ali na terrinha Descendo a curulim, fiz o dois ali pros CRI Parei lá no bairro 13, pra fumar dois com o país E mais tarde eu vou pra cima, joga em casa e a conversa Domingão tudo bonito, rola baile na merê O homem que ritmo, vem Deus e nós criança Macaco louco, a merê te ama Macaco louco, a merê te ama Macaco louco, a merê te ama Final de semana é certo, o bro tá de rolê no chope Pegar um traje maneiro, pra combinar com o jexu Um chinelo e um da carro, protei chamando atenção Pode reparar o pescoço, 20 gramas no cordão De olho é no PH, invejoso passa mal Pelas partes do mirante só pra ver o visual As piranha perde a linha, querendo dar a buceta Eu de XR da mama, protei de olho é nas tensas Descendo pela chatum, peguei a reta do grotão Parei ali na marágua pra cumprimentar os irmãos Moletando a porra toda, de maciço sem camisa Parei lá no 22, pra botar a gasolina Subi no arruá, tacar fogo no balão Passando do DPO, parei lá no bisolão Apertei a mão dos cria, tem que ser assim Apertei, foi toda forte pro meu parceiro Jorginho PH tá aquele pique, a vista vara novinha Cterra monitorei, subi ali na terrinha Descendo a curuminha, fiz o dois ali pros cria Parei lá do bairro 13, pra fumar dois com o país E mais tarde eu vou pra cima, joga em quase a cor vai ser Domingão tudo bonito, rola baile na merê O homem que ritmou, tem Deus e nós criança Macaco louco, a merete ama Macaco louco, a merete ama Macaco louco, a merete ama O homem que ritmou, tem Deus e nós criança Macaco louco, a merete ama Macaco louco, a merete ama Macaco louco, a merete ama Ô piranha, tira o olho do meu bobe E o rão do Youtube é meu, tá? Só meu, já te falei E o silêncio